Eu tenho uma pergunta. Estúdio Midas. Estou lá no estúdio, gravar e lançar. Olha o que é culpa. Não me imagina isso, mas eu ganhei dinheiro. Não. Espera aí, família. Só para não dar direitos autorais, queria falar aí para o povo que curte as músicas do Thiago. É umas duas, três horas, nem sei. Só sei que eu estou aqui em nova configuração. Eu estou entrando na live do Free Fire, que agora eu vou meter o branco aqui, né? Então, antes de eu vestir a roupa de personagem, estou aqui estudando Rick Bonadio. Aí quando o cara falou ali, você achou que era só fumar maconha e cantar? Aí eu lembrei de vocês, porque vocês vêm o Fumani cantando, você fala, olha que loucura, Rick Bonadio, Rick Bonadio. Estou esperando ele vir assinar. Então, vamos ver aqui. Um dia eu posso sentar lá. Olha aí. Ou ele vinha aqui, né? Eu vou voltar. Estudo musical. ...que são pagos pela execução de música em rádio ou televisão em qualquer meio de transmissão pública, execução pública. Então, eu fui até uma entidade, se não me engano, era a Branco. Eu sou jurídico aqui na empresa. Você é jurídico? É. Os contratos artísticos e demais assuntos também. Então, quanto tempo você está trabalhando aqui? Quatro meses. Quatro meses? Quatro, cinco meses por aqui. Como você imaginava que era o computador? Que era uma coisa fácil. Que era uma coisa fácil. Que era uma coisa fácil, que era chegar no estúdio, gravar e... Eles estavam aqui fumando maconharia. Nunca imaginei isso. Mas ganhar dinheiro, você não falou pra ela. Eu estou na maconha. Agora eu só tenho que ir para o estúdio. Mas você viu, hein? Você acha que era só? Eu acho. Estou brincando. É só para falar que eu estou estudando. Eu vou entrar no Free Fire, hein? Ajuda o youtuber a crescer. Tiago Tucrau. Oficial. Aqui também é Culturas. É música. É desespero para não invadir. Tchau. Aí, Henrique Bonadinho, me contrata. Tchau. 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 Tchau.